E a segunda-feira semana, família colega Maung Alin, veterano José Armindo Moreira, o naran estimado Aze Metang, o triste no matambem, acompanha saudoso Nii Sin Mate, o de Bahalot e a Niafatin Descansa Icus, jardim dos heróis da pátria Metinarudili. Matebian Hakoto Is, causa-se inundação, nebe acontece e a semana Cotuk, tamba be sae e a área Palácio Presidencial Bairro Pite, e a nebe hoban veterano o naran estimado Aze Metang, no resulta Matebian sofre mora extensão, to Hakoto Is e Hospital Nacional Guido Valadares. Veterano Armindo Hala Oknar e a Palácio Presidencial Bairro Pite, hanesan segurança civil, to Matebian Hakoto Is, o de Husi Kela Niafé, no o anfeto na inrua. Matebian Aze Metang Halot I, jardim dos heróis metinarud, baseia para decreto Presidencia República, número sanulure singhualu para rihundrua ruanulure singhida. Representante Família Matebian Inácio Moreira Hateten, mas que sentitristi, tamba lá com Família Nebe Magdurante, ne, contribuimos para Nassau, ne, mas be agradecemos para Estado, tamba bele reconhece Matebian Zuzé Armindo Jodi Hakó I, jardim dos heróis metinarud. A mim, moça cara que agradece a Presidência da República, senhor chefe casa civil de Nebe Uyenê, minha mãe representa o Presidente da República, de facto o Presidente da República, la bele mãe, tamba serviço ocupado, e a mim, haxolo, tamba, cerimônia de Nebe Hala, o digno, o diak, e a minha família partida, a mim, tem que triste, mas partida, a mim, tem que arraxolo, orgulho, tamba, bele fofate nebe Dio. Depois de Nia Hala, Nia Canar, a nessa segurança civil, 24 horas neyan, e até 4 madrugada, e calamidade, inundação, com o Botama Udan, Nebe Luritempo, o Raspark Nelara. Foi madrugada, o Palácio Presidencial, o PSAE, minha colega, Polícia Ida, Sirenei Rua, a tutenta, mais be Sirenei Rua, nessa paciência, de Itamba, be, mais o volume, nebe Bote, e lá consegue, e triste luta, Nia colega, nebe Sirenei Rua, serviço, piquete, amutu, Nia família, mos, e tan, inundação, e nia, ba ajuda, ma be, rebelde, de rã, desastre, tamba, nia, bemos lori, e a momento, nabá. Chefe Casa Civil, Francisco de Vaz Conselho, Sente Triste, tamba, lakon, matebiang, a ze metan, nebe Formos, ne contribuição, ba luta, a libertação. Chefe Casa Civil, Nemos, representa, Presidente, República, Francisco Guterres, Luolo, atou o sentido, condolência, ba família, matebiang. Ida, ida, a comissalau, fila, da on, tamba, nema, te precisa, ca, metem, sirene, a, comitmento, sirene, a, convicção, e, tamo, se precisa, aprende, sirene, a, comportamento, nebe, sirene, tudo, ela, beita. Ema, belemate, mas, memória, tem que, morris, na fatiga, e, itene, caputa, co, itene, fuam. Ihabibane, chefe, Casa Civil, Francisco de Vaz, Conselho, entrega, bandeira, eri, deteli, ba matebiang, neon, feto, dahulu. Matebiang, Zuse Armindo Moreira, honaran, estimado, azé, metan, morris, Ihasuko, o, waitame, posto, administrativo, keli, cai, município, baukau, ihalorontolu, fulan, agustu, tinan, riunida, atusia, hitunuluresinlima. Saudoso, mate, husikelan, ya fengkaben, deolinda da cruz, honio, oan, feto, na inrua. Gasparinha de Souza, Dilma Suzeti, di Yemen.